O que você está falando? Me larga, senão eu vou gritar pela segurança. Grita, anda, grita. Se você chama Alice, grita. Não acho melhor conversar com o carro? Não tenho nada para falar com você. Tem sim, você pegou uma coisa que não lhe pertecia. Quer que eu diga isso bem alto? De volta a casa do falecido Daniel, anda. Você está ficando louca, menina? Não sei do que você está falando. Era para ser intrigado, Dr. Ricardo. Só para ele. Você prometeu sua coisinha ruim. Ainda levei uma bronca do espírito por sua causa. Feito que me alertou que eu fiz uma porrada. O Daniel falou de novo? O que ele disse sobre mim? Que vocês nunca foram amigos. E que eu não devia ter confiado em vocês. O que você fez com o recado dele? Você quer saber mesmo? Queimei. Não vou deixar que você saiba ver esse medo, não, tio. Só que o Dr. Vicente está do nosso lado e vai me ajudar. Conheceu o bobinho? Assim que o espírito baixar outra vez e repetir tudo o que disse para mim, ele vai entregar o pessoal do Dr. Ricardo. Quer dizer então que meu padrasto caiu na sua teia. Obrigada por me avisar. Está mais do que na cara que você não lê o bilhete e nunca vai ler. Bobona. Obrigada. 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 Obrigada.